Olá meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, quero falar pra vocês de uma Smart TV de 32 polegadas da Samsung inclusive ela tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo quem quiser dá uma acessada, uma conferida aí nos links da descrição esse é um modelo bem legal pessoal, porque a gente fala de uma Smart TV custo-benefício pra você que não quer gastar muito, mas já quer uma Smart TV com acesso à internet pra você poder utilizar YouTube, pra você poder utilizar outras plataformas de streaming né, sei lá, Netflix, cara, várias plataformas de streaming você consegue utilizar é um tipo de Smart TV muito legal o link com os preços mais baratinhos do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo tá aí na descrição, ela tem Wi-Fi, isso é bacana porque se você não quiser ficar passando fio atrás dela, você não tem necessidade, né, fio de conexão de internet porque ela já se conecta via Wi-Fi, via sinal de Wi-Fi mesmo, né, de ondas, né isso acaba sendo muito bacana ela é da marca da Samsung, que é uma marca extremamente confiável a Samsung, pra quem não sabe pessoal, é uma das maiores fabricantes de tela do mundo né, não é à toa que os caras estão crescendo tanto e também a Samsung, tem muita gente que não sabe mas ali na parte de smartphone, a Samsung fornece tela pra várias empresas que o pessoal elogia a tela aí, acha que é a própria empresa que tá fabricando a tela mas não, a tela é da Samsung é uma marca que tem muito know-how e cresce cada vez mais quando o assunto é qualidade de cor, de nitidez, de contraste ela vem com a tecnologia LED, então é uma Smart TV de tela fina, né, de tela plana você tem bordas ali que não são bordas pequenas mas pra uma Smart TV desse tamanho, super aceitável assim é um tipo de Smart TV que vai, de fato, tá com foco no custo-benefício, né pessoal e muitas dessas Smart TVs, além da galera ter em casa, né ter em apartamento, quando você tem uma sala muito pequena 32 polegadas já é um tamanho muito legal ter no quarto, né é um tamanho excelente, na minha opinião, assim pra você ter em quarto, né é uma Smart TV que muitas empresas utilizam pra deixar ali de amostra, né, restaurante e tudo mais pra galera poder ir assistindo porque é uma Smart TV boa, que tem uma excelente qualidade mas que tem a relação de custo-benefício, né super boa pra quem quer jogar não é a melhor Smart TV gamer do mundo, sabe pra você que vai comprar uma Smart TV gamer mesmo com alta taxa de atualização normalmente você vai ter que investir 3, 4 vezes mais do que é esse modelo mas é uma Smart TV que tem a taxa de 60 aí, é, de 60 Hz por, de 60, a, o, o FPS lá, né e cara, assim, eu acho muito legal pra quem gosta de só se divertir, né pra quem gosta, de fato, de utilizar pra lazer pra esporte de lazer então acaba sendo algo muito bacana aí você ter uma Smart TV com essa pegada galera, a saída de som dela é de 5 watts, né uma boa saída, você vai ter dois altos-falantes você pode tentar deixar ela sobre uma rack, uma mesa porque ela tem dois pezinhos lá na lateral mas você também pode deixar ela presa a um suporte na parede super tranquilo pra quem tá querendo, de fato, custo-benefício investir numa Smart TV mais acessível mas de boa qualidade, moderna que se conecta na internet, né que tenha Wi-Fi que seja Smart TV e não apenas uma tela, né, uma TV cara, é uma opção, assim, simplesmente sensacional muito, muito show de bola a galera comenta muito positivamente dela por ter, de fato, essa relação de custo-benefício você não gasta tanto mas já tem uma boa Smart TV pra utilizar, tá bom? deixa teu like, aproveita pra se inscrever aqui no canal ativa o sininho compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais com seus amigos muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau